Se prepara porque as suas encomendas vão atrasar, está acontecendo, ou melhor, vai acontecer o feriado chinês e você precisa ficar atento a isso, e nesse vídeo eu vou te mostrar como se prevenir aí com problemas referentes ao seu suporte e principalmente como ficar antenado a essas informações. Fala gurizada, foi o Nascimento na Área, no vídeo de hoje nós estamos aí no plantão nascimento, digamos assim, vou trazer uma informação muito importante aí para quem está fazendo ou para quem faz dropshipping, para quem trabalha com produtos vindo da China, e vai acontecer agora nos próximos dias de um feriado, você precisa ficar atento, e é claro que nesse canal a gente traz a informação aí de primeira mão para que você fique sabendo. Show! Primeira coisa que eu quero te pedir já de cara é para você deixar o like, escrever nesse canal se você ainda não é inscrito, e é claro comentar aqui embaixo se essa informação te ajudou no final do vídeo de alguma forma. Show! Eu já quero começar esse vídeo sem enrolação e te avisando que nos próximos dias vai acontecer o feriado chinês, ou melhor, o feriado de outono de 2023 agora na China. A China geralmente acontece em dois feriados maiores no ano, tá? Que é o feriado de ano novo e esse feriado de outono. Então, basicamente, todo ano você precisa estar atento a isso. Quem já está no mercado já sabe como funciona, mas para você que às vezes é um iniciante ou que está começando agora, eu já quero te alertar, para que você evite três coisas nesse momento, certo? Então, lembra um papel no meu computador e eu quero te mostrar uma coisa aqui. Liga só, ó, aqui basicamente eu tenho um comunicado, a nossa fornecedora nos mandou, onde ele fala, ó, feriado nacional chinês, festival de ano novo, de outono, desculpa, festival de outono de 2023. O período do feriado nacional na China em 2023 ocorrerá do dia 29 de setembro a 8 de outubro, horário da China. Durante esse período de feriado, continuaremos a prestar serviço a você. No entanto, por motivos de força maior, podem afetar em dois pontos os prazos de entrega de seus pedidos. Devido a diferentes datas de férias de fábricas da China durante esse período, pode haver falta de pessoal, de pessoas, nas fábricas, o que pode resultar em atrasos de envio. Então, já é um ponto importante. Nesse feriado, algumas fábricas não vão estar conseguindo enviar. Então, automaticamente, dependendo do tipo de produto, vai ter atraso. Após o feriado, pode haver um acúmulo de pedidos nas fábricas nacionais, o que também pode resultar no progresso mais lento de envio de pedidos. Continuaremos a trabalhar para fornecer o melhor possível e tudo mais aqui por 3 Cliques. A 3 Cliques, basicamente, é o fornecedor que nós utilizamos, certo? Junto com a FF Order. E eles nos comunicaram, tá? Sobre esse feriado. O mais importante desse feriado é você entender que algumas fábricas vão parar, ou seja, vai atrasar alguns pedidos, é natural, mas que esse feriado, ele dura ali cerca de 8 a 10 dias, tá? Então, é um período, basicamente, pequeno que você consegue segurar no seu suporte. Quais são as 3 dicas que eu quero te dar em frente a esse assunto, tá? Então, já pega o caderno aí, pega um caderno. Se você não tem caderno aí, ó, pega um caderninho, pega uma caneta e já anota porque são muito importantes. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, você precisa tomar ciência disso. Então, você já está nesse vídeo, você já tomou ciência disso. Então, automaticamente, como você já sabe que esse feriado vai acontecer, já se antecipe quanto ao próximo feriado. Em breve, a gente vai trazer um outro vídeo aqui falando sobre feriado de ano novo chinês que acontece início do ano, todo ano. Então, geralmente, ali em fevereiro, janeiro, acontece esse feriado de ano novo chinês. Então, já se antecipe. Então, nessa primeira dica já, eu quero te falar. Como você se antecipou, automaticamente, agora você precisa se preparar. Então, entenda que as suas encomendas vão atrasar e agora você precisa fazer medidas para suportar isso. E quais são as medidas? De suporte. Então, nesse período aí, de 29 a 8, fique atento ao seu suporte. Fique atento a informar aos clientes que vai sofrer um atraso devido a algumas fábricas. Fala que o seu produto ficou em falta. Acha alguma forma de você realmente trazer o seu cliente para o seu lado, certo? Essa é a primeira dica. Fique atento ao seu suporte. Segunda dica, tá? Segunda dica. Evite escalar produtos agora. Evite escalar produtos dessa semana em diante até o fim desse feriado. Evite uma alta demanda. Por quê, tá? Porque senão você pode sobrecarregar o seu suporte por conta da escala e você pode ter muitas pessoas aí pedindo devolução de dinheiro e tudo mais por conta do atraso. Então, você precisa ter uma escala saudável. Então, cuidado com isso, tá? Terceira dica que você precisa ter aí nesse ponto, tá? E essa é uma das mais importantes na minha visão. Tenha um bom relacionamento com o fornecedor. Se você está iniciando hoje, você não vai conseguir. Mas se você já tem um relacionamento, é muito importante você ter isso. Por quê? Por exemplo, a gente. Nós já separamos com o nosso fornecedor um estoque X de produtos para que seja disparado mesmo durante esse feriado. Então, automaticamente já fizemos um estoque menor para que esse fornecedor consiga disparar lá do galpão dele sem que ele precise ir na fábrica buscar nada. Então, mesmo que a fábrica não esteja trabalhando, os disparos vão acontecer automáticos. Então, a gente não vai sofrer tanto com isso quanto a maioria das pessoas. Então, por isso que eu falo sobre relacionamento com o fornecedor. É muito importante, é muito importante que você consegue se preparar quanto a isso. Então, você já consegue fazer o mini estoque para esses disparos acontecerem mesmo durante o feriado. E com isso também, tranquilizar um pouco mais o cliente, certo? Então, essa é a terceira dica que você precisa seguir aí para evitar problemas aí referentes a esse feriado em si. E principalmente nesse momento. Outra coisa, fique atento a grupos aonde você vai receber essa informação de primeira mão. Então, tem gente que não está sabendo disso, que não vai ficar sabendo, que só vai ver os atrasos acontecendo. Lembrando que isso vai acontecer na China inteira, tá? Então, o AliExpress, Shen, todos os envios que forem lá de cima, quando chegar aqui vai atrasar tudo igual. Então, não vai conseguir fazer esses envios em todos os sites, independente de onde você faça pedidos, tá? Então, fique atento a grupos aonde você recebe essas informações. Então, um ponto importante é que todos os nossos alunos do Operação 6 Dígitos que fazem parte do Dropamina Academy tem essas informações de primeira mão. Então, você já fica sabendo lá. Então, tente fazer parte de comunidades assim. Inclusive, se você ainda não faz parte do Dropamina Academy, do nosso treinamento completo, da nossa comunidade, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo para que você possa se inscrever e fazer parte do Operação 6 Dígitos, que é um treinamento que vai te mostrar tudo o que você precisa para faturar 6 dígitos. E ainda, você ganha uma comunidade, uma rede social, para que você fique atento a essas informações igual a essa que eu estou te passando. Certo? Então, não fica aí de fora, entra para a nossa tropa para que você saiba como dominar esses problemas, ou melhor, esses casos atípicos que acontecem, né? Porque não é um problema, é sim um feriado. E todo o país tem feriado, então, lá na China não é diferente. Por mais que, às vezes, a gente ache que os caras só trabalham, tem dias que eles também precisam aproveitar e descansar e esse feriado é um deles, tá? Então, se você quiser ficar antenado, já sabe, deixa o link aqui abaixo, se inscreve lá, entra para a nossa tropa que você vai ficar atento a tudo. O Dopamina Academy é a maior escola de e-commerce do Brasil e você vai saber disso assim que você entrar lá dentro. Perfeito? Outra coisa, para a gente finalizar com uma dica extra, tá? Uma dica extra que você possa aí prevenir de problemas referentes a esse feriado. Então, a dica extra, crie um comunicado semelhante a esse, faça um comunicado com o padrão da sua loja e nesse comunicado diga que o seu estoque esgotou, mas que já está sendo feito uma nova produção e que o seu cliente pode ficar tranquilo, que vai haver um atraso, já informe ele quanto a isso, mas que o produto dele já está na linha de frente. Então, informa isso, fala que houve uma alta demanda e tudo mais, porque assim você já tranquiliza o cliente. O problema das pessoas não é que às vezes o cliente chega reclamando, é a falta de informação. Então, antes do seu cliente reclamar, já informe ele que com certeza você vai conseguir evitar um monte de reembolso ou problemas futuros, tá? E talvez, se você está pensando em começar hoje, eu deixaria talvez para começar minhas campanhas após o dia 8. Cara, espera 10 dias, trabalha melhor a sua operação, trabalha melhor os seus criativos, deixa melhor ali a sua loja e começa depois do dia 8 para evitar aí que logo no seu início você já tenha algum problema com o cliente, tá? Porque eu sei que é chato e às vezes quem está começando não vai saber como lidar com isso, perfeito? a não ser que faça parte da nossa comunidade e aí sabe como lidar com os problemas todos porque lá a comunidade se ajuda. Show? Estamos juntos demais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, se você curtiu, manda para aquele seu amigo que precisa saber dessa informação, manda para aquele grupo de dropshipping que precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer esse feriado aí e também comenta aqui embaixo, vai, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma e se essas dicas te ajudaram de alguma forma. Beleza? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo, valeu!